Salve galera, o Tato Designer aqui e hoje eu vim aqui trazer um quadro novo para o canal, beleza? Eu tô indo aí, né? Fui no Instagram do meu amigo Pedrinho Arts, beleza? O arroba vai estar aqui na tela Vão lá no Insta e sigam ele para dar aquela força E fui lá e pedi uma thumb para ele, beleza? Que ele já fez E eu peguei ela e vou estar recriando hoje no meu estilo com os meus materiais no vídeo de hoje, beleza? Lembrando que ela vai estar diferente porque vai ser no meu estilo e porque eu usei materiais diferentes, beleza? Tipo o render e a capa do vídeo, beleza? Mas é isso, então fiquem aí com o vídeo, vai estar acelerado com uma musiquinha bem legal para vocês acompanharem E é isso, falou, fui! 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 Vi os golpes caindo no golpe feio É que o mundo é o dono do tempo fim Nós é filho do dono do mundo, eu sei Favelando e andando em 50 pés Mas meus pés calejados é de luta É que nós não abaixa esses decibéis E tem três disputando a garupa E o jet ski rogando alto Tá tipo robô Tem maceragem, poxa azul, bebê, ninguém roubou Fala bem baixinho, comentário Eu fico dentro da calcinha Nem conheço, mas já quer ser minha No jet tubarão em Hungria Tô vivendo, mas ainda não sabe O terço do que eu já passei Hoje nas ruas de Brasília O tubarão é rei Ô, pela andar da carruagem Não vai ter jeito, não O Zé calcado vai morrer do coração Ô, pela andar da carruagem Não vai ter jeito, não O Zé calcado vai morrer do coração Dropei no Atlântico de bate Pra pescar piranha O Zó tem que ser forte As das três amanhã Hoje é só Juliette e arte Final de semana Começa em Brasília Termina em Angra Não pula não Que se mata em tubarão E a abertada a ceia Bate junto com o gravão Não pula não Que se mata em tubarão Nós segue o cheiro de longe E se tá na mão da jona Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Ela é do tempo que gosta muito de conversar Mas não fica de pá, pá, pá Gosto de espelho deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha Safada e simpática Deixa o Kevin com gostoso Quero mais Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Novinha vai Novinha vai Descendo Descendo A mãe Quis prender demais Sua filha E virou controle sem pilha Pra que foi maltratar a menina E hoje de maior o Kevin cria Vai Bola pro pai Vai Novinha vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Novinha vai Descendo 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 Vai Bola pro pai Vai Descendo Descendo Vai Bola pro pai Novinha vai Descendo Descendo 亞 Main Oi Jumy 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 Can